E aí gente, estamos de volta, segundo bloco do Brasil das Gerais, tem algo a dizer, quer participar dessa nossa festa junina? Tem algo a dizer? Manda, não deixa pra depois não, dá sinal de vida. 32-69-9000 é o nosso telefone e tem os contatos pela internet, todos que estão aí à sua disposição. Lembrando do facebook.com.br Brasil das Gerais. Esse bloco é de culinária, eu tô aqui com a chefe Rose Máximo, né chefe? A chefe toda colorida, gente, ela inclusive me explicou, falando o seguinte, que chefe, como ela tá aqui na festa junina, mas se ela estivesse numa cozinha, ela não ia poder estar com brinco, nem com batom, maquiagem, nada disso, não é isso? Sim, perfeito. Pois é, mas aí nós abrimos coisas, hoje ela tá linda. Hoje é especial. Hoje é especial. Sempre especial. Você gosta de festa junina? Adoro festa junina. Adoro forró, tá tão lindo. É, eu gosto de cor, é cor, é muito legal. Vamos lá, eu vou até pegar aqui a sua receita. Pode passar. Antes eu queria colocar sobre o milho, Roberta. Ah, vamos falar do milho. Vocês falaram tanto sobre o milho, então assim. O professor, ele fala isso, que o milho é a base, né, da nossa festa junina. E tem até um poema, gente, da Cora Coralina, que você que mandou pra gente, acho que você vai até declamar um pedacinho dele, né? Mas eu não sei. Ah, você não sabe, tá aqui escritinho, eu vou achar daqui a pouquinho. A gente cola. Então vai, fala do milho. É o seguinte, nós pra prepararmos a canjica, nós primeiro temos o milho. Mas esse milho veio de onde? Da terra, semeado. Nós temos que pensar nisso pra poder estar depois degustando o nosso prato. Valorizando a plantação, valorizando a terra e valorizando o que nós vamos depois degustar. Isso é importante, porque simplesmente fazer uma canjica, todo mundo faz. Mas pesquisar, saber de onde veio, trazer pra cá, pra depois unir os dois pontos da mesa, na hora de degustar, sim. O início e o final é o mais importante. Não, com certeza. E tem mais um ingrediente que não pode faltar. Qual que é? É o carinho, o amor. É o carinho. Aquela energia boa que você coloca, o afeto que fica mais gostoso. Fica mais gostoso, não é? É muito especial, porque enquanto você está fazendo, está preparando, você está pensando em coisas boas. Em carinho, em amor, não é? Você não está pensando em outras coisas. E aí o produto final vai ser fantástico. Com certeza. Então vamos lá, enquanto você vai falar. Vou até ter, que aqui no Facebook chegou um elogio tão gostoso pra você. Agora eu tenho que achar aqui, cadê, cadê? Ai, tá vendo? Eu perdi daqui a pouco. Aqui nós temos a canela, que eu já deixei aqui. Essa aqui a canjica já está pronta, porque não tem tempo de nós fazermos. Primeiro, eu deixei o milho de molho de um dia pro outro. Ou de uma noite pro dia. Então 24 horas, porque ele é macia, ele fica mais gostoso. Nós escorremos a água e colocamos pra cozinhar. Então já está aqui o molho, já está prontinho. E agora o que nós fazemos? Nós vamos colocar o leite. Olha que delícia, gente. Lembra a vaquinha? Ah, delícia. Olha, a Michelini... Lembra a vaquinha? Ó, Michelini Zandomenico. Essa, chefe, é demais. E é mesmo? E aí, depois o leite? Hoje nós vamos fazer essa aqui com açúcar mascavo. O açúcar mascavo, eu tenho usado só ele. Ele é mais saboroso. Ah, eu acho. Mas nós podemos usar a rapadura também. Ah, sim. Que tem no açúcar mascavo, né? Que tem, que é. Que tem. Nós vamos deixar ferver um pouquinho. Estou misturando, não é? Nós temos aqui o coco ralado. Coco tem que ter, né? Tem. Este coco, este não é este aqui. Mas o ideal é um coco fresquinho. Com certeza. Tudo que a gente puder colocar fresquinho, né? Natural, fresquinho. Ele dá mais sabor, traz sabor ao alimento. Essa aqui está bem já quentinha. Ah, eu vou ter que experimentar. Nós temos o cravo. O cravo. Nós vamos colocar o coco. Pessoal, Cárcia, depois do programa você também vai experimentar. Ah, todos vão experimentar. Que delícia. Ainda mais que essa canjiga foi feita com muito carinho, muito amor por todos aqui e para todos os telespectadores. Eu estou vendo que tem manteiga ali. Que horas que você coloca manteiga? A manteiga para finalizar. Ah, tá. Para ela dar um brilho a mais. Ah, tá. Aqui nós temos o milho, que é, não é? Aqui já é o cozido. Milho cozido. Já é o cozido, tá? Agora, o que nós vamos colocar? Leite condensado. Eu vou colocar só um pouquinho, porque eu já coloquei o açúcar mascavo. Aham, para não ficar muito doce, né? Isso aí é uma perdição, né? Quantas calorias. Mas também, gente, bobagem, não pode ficar assim, não. Porque de vez em quando não tem problema. A gente não come canjiga todos os dias, né? A gente come sem culpa. Aham. Isso aí é o quê? Creme de leite? Isso aqui, não. Leite de coco. Leite de coco, isso. Vendo, eu não sou boa na cozinha, viu? Mas eu tenho que explicar. Agora, você coloca, estou vendo ali, manjericão. Você coloca manjericão? O manjericão é para decorar. Nós não colocamos. Ah, tá vendo a diferença da cor? Hortelã também, para finalização. Aliás, o prato tem... Ai, olha que coisa mais... Gente, olha aqui, que interessante. Não, depois eu vou experimentar e eu vou ler. Porque dentro de cada cravo, mostra aqui. Dentro de... Ela coloca uma... Cravo, não. Dentro de canela. Canela, canela. Cavaco de canela. Cavaco de canela. Ela coloca um recadinho. Uma mensagem. Uma mensagem que usa demais, né? Na festa junina também, né? Este é um carinho a mais. Uhum. Enquanto você está preparando o alimento, você vai pensando que mensagem você gostaria de passar. O que você quer ver na transformação, assim como o milho? O que você quer que as pessoas se transformem? Ou o que elas querem se transformar? Então, é interessante você ver o que você é e o que você vai se tornar. Você tem que traçar um projeto. Igual o milho, para estar aqui, foi traçado um projeto para ele. Gente, ela além de chefe, é psicanalista, é pedagoga. Está vendo como é que ela está? Bom demais, né, Rose? Mas é um carinho. É um carinho. É um carinho. Bom, aqui nós vamos esperar que ela ferva. Tá. A não ser que você queira degustar agora. Ah, é que essa que eu posso. Vamos colocar bonitinha, eu quero. E aí, o seguinte, daqui a pouquinho, gente, ela vai ensinar a fazer um suco de milho. Que eu nunca comi, mas falaram que é uma maravilha. Tá bom. Que é uma maravilha, né? E depois a gente vai colocar a receita. Nós vamos colocar um pouquinho de canela. Canela, que eu adoro. Canela faz um bem. É afrodisíaco também, não é? A canela é altamente afrodisíaca. É só? É muito boa. Olha, gente. Vou pegar, posso ficar boa? Eu posso finalizar para você com um pouquinho de manteiga? Pode, pode. Eu gosto. Só um pouquinho. Pronto? Pronto. Deixa eu ver. Antes aqui você vai pegar a mensagem. Nossa, meu Deus. Vamos ver a mensagem. É para ler? Se você quiser. Ah, vou ler, uai. Uma vida saudável não se retém apenas a uma boa alimentação e atividades físicas, mas sim na prática do conhecimento, da educação e atitudes sociáveis. Opa, chefe Rosimar. Ótimo, concordo. Em gênero, número e grau. Vou guardar, tá? Agora eu posso experimentar, né? E agora... Nossa, é uma delícia. Olha o povo... Gente, vocês vão adorar. Está uma delícia. Não, você só tem que ver. Mas você faz em casa. Vou tirar a porta e posta no Facebook, que a gente mostra para todo mundo. Mas está uma delícia. Está bom demais. Vamos para o suco de milho? Vamos, vamos para o suco. Então, eu vou ter que colocar aqui um pouquinho. É muito bom a canjica, né? A canjica é saudável. E aí, eu tenho até a receita. Como é que faz assim? Bom, o suco de milho, nós pegamos o milho, debulhamos o milho, batemos, trituramos no liquidificador com um pouco de água e um pouco de leite, se quiser. Depois a gente coa e coloca na panela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer. Ele vai virar praticamente um mingau. Aí vem um mingau de milho verde, não é? Que é ótimo também, né? Que é ótimo. Então, nós vamos deixá-lo aqui, ele ferva, para depois ele se transformar neste suco aqui. Por quê? Ele vai ser coado de novo, mas ele vai ter que esfriar. Isso vai levar mais ou menos mais de meia hora. Então, nós já deixamos ele pronto para degustação e este é o processo. Aqui eu coloquei um pouquinho de açúcar, vou colocar um pouco de açúcar, mas eu vou colocar o mascavo. Aí, peraí, deixa eu colocar. O rosto com a anjica está maravilhosa. Vou pôr, nesse aqui eu vou pôr, está boa? Esquentou? Estou quentinha, né? Estou acabando aqui. Delícia. Hum! E aí? Aí ele vai ferver, depois que ele ferver, ele vai ter que endurecer um pouquinho, mais uma meia hora, depois ele esfria. Depois que ele estiver frio, nós vamos batê-lo com mais leite e pode servir, está pronto para servir. Que bom, gente. Eu nunca tomei, nós vamos tomar aqui, vamos experimentar, né? Esse aqui eu vou preparar agora para você, eu trouxe até uma coqueteleira para evitarmos o leitificador. Nossa, bom demais. Guardar meu recadinho. Tem recado para todo mundo, aí eu coloquei aqui, pode ser no leitificador, não é? Ponho um pouco de leite. Uhum. Eu já, ele já estava adoçado, não é? Quem tiver intolerância à lactose, pode usar aquele leite. Pode ser outro tipo de leite. Uhum. Isso é a gosto. Uhum. Que delícia, eu não, não... Ô, Rosa, olha lá, que lindo, gente. Uma sombrinha. É bonitíssima. A sombrinha. É um charme, eu quero um pouquinho. É só um... Hum, está uma delícia. Mais um pouquinho? Pode, pode. Hoje pode tudo. Todo mundo olha. Já que você pediu um conjeitinho, deixei. Gente, bonito demais. Aqui tem outro bilhete? Tem outra mensagem. Maravilhoso. Gente, engasguei. É porque você respira. Nossa, está uma delícia. Bom demais, realmente. Nossa. O segredo é que ele vai cozinhando, para ele não ficar amargo. Nossa, mas uma delícia. E você percebe o perfume. Uhum. Quando o alimento está pronto, quando você faz assim, ó, você envolve e sente esse envolvimento e transfere isso, essa alegria, não é? Então, isso é importante. Aí você percebe que está no ponto. Uhum. Isso não tem como passar. Isso é de cada um. Com certeza. Agora, Rose, me conta de você um pouco. Quando é que você resolveu na sua vida que fazer gastronomia? Se tornar uma chefe? Tem dois anos e meio. Uhum. Essa união do saber e do sabor, eu achei, assim, muito importante. Uhum. Aqui, um guardanapo. É uma delícia. Ah, aí conta. Isso é de cada um. É, então, nós, eu estava assim, já havia passado por escolas infantis, já tive escola infantil e vi a necessidade de estarmos trabalhando um carinho a mais no adulto. Através do alimento, eu consigo passar isso. Isso é importante. Você colocar um carinho, expressar esse carinho e essa comida, este alimento, ele ser transformado em amor. Para quando vocês se perceberem, você degustar, você perceber isso. Essa é a minha intenção. Foi isso que me levou a investir e estar investindo na gastronomia. Não por fazer gastronomia, não por gostar de cozinhar, mas por gostar de transmitir esse carinho, esse amor, através do alimento. Quer dizer, na construção do conhecimento, você consegue incorporar isso. É isso aí. É um ingrediente a mais. Não, nós gravamos aqui um programa que não foi ao ar ainda, não, mas de culinária, que era gastronomia com afeto. Ficou lindo também, porque essa coisa, né, tão gostosa da mãe estar lá na cozinha fazendo a comida, isso é só um exemplo, né? E tá, meu filho ou minha filha, eu fiz a comida que você gosta. Você já vai sentindo aquele cheirinho. Quer dizer, é tudo que envolve que às vezes você não encontra fora de casa. Sim, o requinte, ele vai existir em qualquer mesa. Da mais simples à mais requintada. Mas o amor, ele vai ter que ser incorporado. Ele vai ter que ser agregado. Isso é importante. Ah, é legal, gente. Para os chefes. Isso, agregar esse carinho, esse amor na comida. Ok, gente. E no próximo bloco, nós vamos falar de festa junina, porque é uma coisa que está, infelizmente, está diminuindo um pouco, né, professor? Os meninos, a Vera e o Danilo falam disso. Nós vamos falar mais, mas é para você ficar animado. Faça uma festinha na sua casa. Vai fazer, sabe? Coisa mais simples. É só para reunir a família, reunir os amigos. Enfeitar a casa com bandeirinha é bom demais. Vamos terminar esse bloco com música? Mais uma? Vamos lá? 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 Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de voltar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu na noiva Na hora de voltar A fogueira está queimando E o balão está sorrindo O dono estava chorando Ele estava sorrindo E no fim dessa história Apaga-se a fogueira João consolava Antônio Que caiu na BBD